Uma e meia da manhã, vamos sair daqui da rodoviária de Rurópolis para Santarém. Aí a rodoviária aí, ó, o ônibus já tá aqui, aí ali tá minhas coisas, ó. Saindo aqui da rodoviária, agora vamos lá pro Centrão, vamos subir aqui. Saindo aqui da rodoviária, agora vamos lá pro Centrão, vamos pegar a avenida aqui, Santarém-Pará. Amanhecendo o dia, ó, olha lá a rodoviária, nós viemos daqui, subimos essa rampa e vou pegar essa avenida aqui, a avenida Cuiabá, que vai sair lá na Orla, lá no centro. Chegamos, era quatro e meia da manhã, pra mim sair, aí tive que esperar clarear aqui, né, amanhecer, que eu não vou sair de madrugada. Aqui em Santarém, cidade grande, é uma cidade linda, Santarém turística. Aqui já, pessoal, não vou ficar de porco de gasolina, não, vou alugar um quarto. Vou dar uma estacionada aqui em Santarém, uns 15, 15 dias, 30 dias, que eu vou em Altair do Chão, visitar uns amigos aqui em Santarém, que eu tenho bastante amigos. Ó, essa é a avenida Cuiabá. Olha aí, vai embora. Vamos lá pra Orla, lá pro Centrão. Agradecendo também a essa última cidade que eu fiz, Rurópolis, muito obrigado a todos vocês que compraram meus trabalhos. Passei apenas três dias aí com vocês, já aqui em Santarém já é diferente, já vou passar mais dias. Cidade grande, dá pra passar 20, 30 dias porque é grande. Era pra ser capital aqui, a capital do Tapajós, né? Teve até uma votação pra dividir o Pará. Faz anos já isso. Que Santarém era pra ser a capital do Tapajós, Marabá, a capital dos Carajás e Belém, a capital do Pará. Mas não foi pra frente esse projeto aí. Continuou Belém sendo a capital do Pará. Estamos passando por aqui pela frente da rodoviária agora. A gente desceu lá, a gente veio lá de trás. Agora aqui é o lado da frente, rodoviária de Santarém, ó. Olha aí. Faz agência aí. Tudinho. Vai alugar um quarto, uma kitnet. Eu não vou ficar de posto de gasolina aqui não, porque é cidade grande. Aqui é a entrada dos ônibus, ó. Que vai lá pelos fundos da rodoviária, onde a gente desembarcou. Olha aí, aqui é a frente. Aqui tem uma placa indicando, ó. Colosso do Tapajós, Orla de Santarém pra cá. CDP, Docas do Pará, que é a estação das Doca. Ó. Aí. Aqui tá minhas coisas aqui, ó. Deixei aqui. Plena avenida, na entrada da cidade praticamente. Estamos passando por debaixo de um viaduto. Ó. Por debaixo do viaduto. Aqui tá minhas coisas. Ali na esquina é um hotel. Com certeza é o hotel cinco estrelas. Eu costumo ficar mais lá pra perto da Orla, lá. E aí, aluguei essa kitnet aqui, de Santarém. Tô dando uma limpada aqui, ó. Perto da Orla. Aqui, ó. Pra lá é a saída. Pra cá tem mais quarto. Ó. Agora eu tô saindo aqui. Saindo aqui da kitnet. É uma rua bem tranquila. Ó. Pra cá tudo é mercadinho, é loja. É centro, ó. Aluguei aqui nessa kitnet, na entrada aqui. Tá reformando a kitnet aí. Mas eu paguei quatrocentos reais. Aqui em Santarém o custo de vida não é tão barato, não. O custo de vida aqui em Santarém é alto. Devido ser uma cidade turística, aí o custo de vida aqui é bem alto. Alter do Chão. Tem a praia da Alter do Chão. Mas eu como quero dar uma descansada aqui, né. Não só ficar dormindo em porto de gasolina. Resolvi alugar essa kitnet. Aqui é bacana aqui, pessoal. Ó. Olha aí. As casas. Comércio lá, ó. Ó. Aqui em Santarém é show. Show de bola. E agora eu vou lá pra Orla, fazer umas compras lá. Pintar uns quadros, vender lá no centro. E vou mostrar um pouco pra vocês lá no centro. Beleza? Alguns de vocês vão me perguntar. Ah, Daniel, mas por que tu optou pra passar 30 dias aqui em Santarém? Ó. Fazia tempo que eu não vim aqui em Santarém. E segundo lugar, aqui é grande. Aqui é grande. Grande. Gigante. Santarém é gigante. É como eu falei. Era pra ser a capital do Tapajós. E aqui tem espaço. Tem campo pra me trabalhar. Santarém tem várias opções. Tem a Orla. Tem o mercado. Tem o centro que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. A única kitnet que eu achei mais em conta foi essa que eu tô lá. Que eu andei pesquisando, pesquisei pelo Face. Pesquisei perguntando no boca a boca. E por isso que eu aluguei lá. E ela tá 400 reais e tá em reforma. Só que ela tá ficando bonitinha que o cara tá ajeitando lá, entendeu? Pra não ficar andando eu aluguei logo. Aí eu fico tranquilo, entendeu? Aí passar esses 30 dias aqui. Aí depois eu vou embora. Ó, já estamos chegando aqui na Orla da Cidade. No mercado. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui é o começo da Orla. Da Orla de Santarém. É aqui, ó. Só que eu não vou mostrar muito pra vocês. Porque a intuição não é mostrar a Orla. É mostrar o centro da cidade. Depois, mais pra frente, eu faço um vídeo daqui da Orla. As docas é o porto. Onde saem os naviozão pra Manaus, Porto Velho, entendeu? Sai dali. Olha lá. Só de cara avisando pra vocês que Santarém é show, viu? Santarém é show. Só o nome já é peso, né? Peso na balança. Santarém. Olha aí, ó. Os barquinhos aqui. Aqui é os barquinhos aqui que vai pros interior. Olha lá. Aqui as docas, ali, ó. Olha aí. Esse pescador aí. Aqui na Orla. Eu não vou mostrar muito a Orla aqui pra vocês. Senão, no outro vídeo não vai ter o conteúdo. E no outro vídeo eu quero mostrar somente a Orla. Beleza? Já estamos no centro da cidade de Santarém. Ali é um restaurante popular da cidade, ó. Já é no centro. Ali é a beira do rio, ali, ó. Na Orla. Ó. Vamos andar aqui no centrão. Olha os ônibus aí, os circular. Ó, já começou o centro. Já começou o movimentão do centro aqui, ó. R$10,00 aqui na super promoção do Atacrante de Sigrimácio. Aqui na Tapajós. Canto pra professor Cavalo, hein? Essa aqui é a Tapajós. Santa Aranha, cidade grande. Cidade grande. Aqui é um posto de gasolina. Ali é a conveniência do posto. Vamos seguindo. Tapajós, comércio. Equador, energia. Aqui é o quartel. Área militar. Ó. Ó o quartel aí, ó. Marinha. É. Quartel. Marinha do Brasil. Capitania fluvial de Santarém. Olha lá esse grito lá. Aqui é a Unimed. Unimed da cidade. Aí. Ali é o Hotel Tapajós. Bem de frente com a Orla. Ali no mínimo uma diária é uns R$200,00. Porque é bem de frente com a Orla, ó. Com certeza é R$200,00. Ponto. Aqui é uma pracinha, ó. No centro da cidade. Porque eu gosto aqui de Santarém porque é tudo bem organizado. A prefeitura aqui, ela zela muito por essa cidade. Ó. Muito bem organizada aqui em Santarém. Ó o Circular aí, ó. Esse é o Circular da cidade. O coletivo. Aqui é uma casa veterinária, ó. Continuamos seguindo aqui pela Avenida Tapajós. Vamos entrar aqui agora na loja. No centrão mesmo da cidade. Aqui tem uma placa indicando, ó. Igreja Ramundo Nonato. São Raimundo Nonato Cruz. Praça do Centenário. Centenário Squares. Aqui é uma loja de ferragens. Olha esse carrinho. Esse aqui é quase igual o meu. Uma loja que vende motores. Ah, é. Os motores. Outra loja que vende carrinhos. Materiais de construção, ó. Santarém tem variedades. Olha lá. Loja. Saima Steel. Ó. Steel. Saima. Todas as lojas. Top Mac. Energia Solar. Minas Mac. Tavinho Junior. Ó. Ele tem um desenho de um toconaré. Vamos entrar agora aqui na rua da Igreja Matriz. Ainda no centro da cidade. Santarém. Vamos dobrar aqui nessa rua aqui. A gente sair lá na rua da Igreja Matriz. Esse aqui é o centrão de Santarém, galera. Olha aí, ó. Farmácia, banco, casa lotérica, supermercado. Açougue, loja de bicicleta, loja de roupa. Isso aqui não é nem começo. Se eu for gravar todo esse centro aqui pra vocês, vai ser uns... Uma hora ou mais de conteúdo. Vou gravar só o básico aqui pra você conhecer um pouco do centro de Santarém. Cortei meu cabelo aqui, ó. Barbearia dos... Dos amigos, ó. É, pessoal. Centro de Santarém é grande. Muitas lojas, muito comércio. Aí, ó. Cortei o cabelo. Agora sim, né? Agora tá chique, né? É. Ali é o supermercado Rei Lar. Olha lá, ó. O supermercado de esquina. Aqui com essa rua do comércio. Ali é a loja Mundo do Real. Já perto da Igreja Matriz. Tudo é centro aqui, ó. Hotel São Luís ali. Vamos continuando a nossa caminhada aqui pelo centro de Santarém. Aí aqui direto, vamos sair nas lojas, ó. Isso aqui é uma praça, pessoal. É. Teatro Municipal Vitória. Ali, ó. Ali é o Mercado Municipal. Loja Rianil. Ó. Mercado Municipal. Arley Sport, do lado. É a loja Rianil. É a seta de ouro. E vamos que vamos. Aqui é um camelódromo. Ali é os correios da cidade. E ali é a Igreja Matriz. De frente com a orla aqui. Aqui é um coreto. Uma praça aqui. É o camelô. Ó. Aí, ó. Aqui é a Igreja Matriz de Santarém. Bem no centro. Vamos entrar aqui, ó. No calçadão de Santarém. Aí a loja. O Alfredo. Aqui tudo é o centro. Os quiosques. Aqui é a loja de um lado e de um outro. Aí. Inclusive pelo meio do calçadão aqui. Calçadão de Santarém. Magazine Vitória. Ó. Lojas Garzinha ali em cima. Ó o Magazine Luiza. E aqui estamos andando. Eu me lembro que aqui no Magazine Luiza era um antigo e amado. Explosão. Sapataria Fortaleza. A Jaguar Ibana. E vamos seguindo. Prisma. O nome da loja. Ó. Prisma Confecções. Aqui. Loja Novo Mundo. Atacadão Fortaleza. Armazém Paraíba ali. Ainda existe. Armazém Paraíba. O de Paralpebas fechou. Ó aí. Armazém Paraíba. Vamos andando aqui no Calçadão. Calçadão de Santarém. Outro Magazine Luiza. Do outro lado. Santarém Calçados. Santarém Calçados. Confecções. Lugar de comprar barato. Lojas Aliança. Aqui nós já estamos no final da rua. Lamena Bitecustis. Nossa. Cadê o Hotel Alvorada da Dona Socorro? Ficar aqui no final dessa rua? Eu já me hospedei aqui. Não. Eu vou achar. Vou achar. Ali é o Bar Mascote. Tradicional daqui da cidade de Santarém. O Bar Mascote. Aqui é uma pracinha. Uma praça. Aqui é as belezas de Santarém. Camaleão. Olha aí. Olha aí. Em cima da árvore. Olha aí. Camaleão. Olha o bichão na árvore. Perto da orla. Olha o rabo dele. Olha o tamanho do rabo dele. Esse é o verdadeiro camaleão. As belezas do Tapajós. Hotel Londo. Será que o Hotel Alvorada mudou por esse nome? Eu não estou mais vendo o Hotel Alvorada. Aqui é o letreiro da cidade. Eu amo Santarém. Galera. O vídeo não ficar muito longo. Porque se eu for mostrar todo o Santarém aqui para vocês. Vai demorar o dia todo. Porque aqui é grande. É gigante mesmo o centro. Desde já agradeço pela audiência. Muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado mesmo de coração. Deus abençoe. Se você não é inscrito. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Comenta. Compartilha. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Então. Te encontro no próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.